Fotos e vídeos rapidamente se espalharam mostrando a grande nuvem de fumaça na BR-290 próximo ao posto Papagaio Uma carreta que transportava veículos pegou fogo na rodovia Os motivos do evento não foram apurados pela Polícia Rodoviária Federal Nenhuma pessoa ficou ferida com o ocorrido, apenas danos materiais foram contabilizados A pista ficou bloqueada por cerca de uma hora